E aí, pop the chunga, open up, I saw my soul, a good price, out of sight, you might hold, got talent Fala galera, tamo aí no canal Aerobike Shop aí Vim aqui apresentar um pouco pra vocês a respeito da minha bike mopa aí Já é uma bike 27,5, bem rápida, bem soltinha a bike, curto muito O Shock RockShox, a expressão RockShox Boxer também é muito boa Os Freguides RAM, o quadro é um transistor, um TR500 Uso para lama mode RSD pra evitar lama na cara Relação de 10, 10 velocidade, relação Shimano Science também é uma relação muito boa, que aguenta bastante E é isso, o bike é muito boa, tô estreando aí na segunda etapa do Campeonato Carioca aqui em Paraná do Sul A pista é muito seca, bem rápida, mas feliz de estrear a bike aí, vamos esperar o resultado aí E tamo junto, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí